... vai estar no historial, na abertura de cada uma das mesas, e essa é a primeira. Vamos lá. Nós, editores independentes, somos também testemunhas do rumo destrutivo que o país tomou depois do golpe de 2016. Livrarias, cujo exemplo mais recente é o encerramento das atividades da loja da FNAC Livraria Cultura de Pinheiros, é o sinal mais evidente desse retrocesso. Pequenas e médias livrarias pelo país enfrentam situação similar e fraquecentos, tendo a capitalidade na circulação do livro no país. A crise política e econômica decorrente do golpe se soma, neste momento, à transformação tecnológica radical do setor, talvez a mais radical desde a emissão da imprensa há 500 anos. Com a formação de grandes redes de livrarias baseadas no vídeo data, a organização de combate internados mundiais de lição, as vendas pela internet e a digitalização acelerada de conteúdos. Tudo isso parece ser praticamente ignorado pelo governo e pelos parlamentares, que, a despeito de uma ou outra legislação para o setor, não conseguem conceber uma política geral para o livro e leitura. Reino recepere produtivo, ou melhor dizendo, destrutivo, para o mercado editorial e para o debate democrático que ele deve sustentar. A construção social de um projeto inclusivo de leitura é tarefa nada simples. A ideia de que a cultura é naturalmente boa é uma falácia que, com dificuldades, combativos, tanto na organização do salto do livro, quanto na liga brasileira de editores, entidade que reúne editores independentes de todo o país. Essa falácia, por muito tempo, deixou o livro fora do alcance de políticas públicas pensadas a fim. Por muito tempo, acreditou-se que bastava distribuir livros mancheias, como diz o poema. Ninguém discutia mediação e construção da leitura. Ninguém discutia se o conteúdo era libertador e ideologicamente aprisionador. Ninguém discutia os livros e como torná-los vivos. O livro era uma entidade, quase religiosa, cujas festas serviam à elite e deviam ser admiradas pelo povo. Se essa ideia era paralisante e constrangida na organização do livro, uma pior tomou a frente da cena. A arte do livro é potencialmente perigoso. E seja a ideia de que a cultura é coisa esquerdista, comunista, feminista e exista. A cultura, finalmente dominada pelos poderosos, é potencialmente perigosa quando apropriada pelos de baixo e pelos condenados na terra. O novo governo democrático no país deve buscar mais democracia, mais participação e mais diversidade, racial, de gênero, cultural e editorial, na construção de uma política de leitura. Será preciso reconstruir o diálogo, o âmbito federal, que foi altamente produtivo de 2003 a 2010 para o setor do livro, que encontrou algum recuo de 2010 a 2014 e a partir de 2016 tornou-se bastante avesso a bibliodiversidade dos editores independentes. Este salão, em sua quarta edição, é sinal da importância que o livro tem para a política, para a emancipação dos trabalhadores e dos ofensos e para a construção de um projeto alternativo de sociedade. Sejam todos bem-vindos. Eu queria só fazer uma retificação. Eu falei no apoio das fundações e esqueci a fundação de Narco Reis, que está aqui apoiando e está presente, inclusive com uma bancada, com livros, aqui no salão. Obrigada. Obrigado, Haroldo. Então, agora passo a palavra para o Cauê Amene, da Editora Autônoma e Literária, e ele vai conduzir uma homenagem aqui para a gente. Boa noite. Eu queria agradecer ao Cauê, a todos os parceiros aqui, que apoiam, todas as editoras independentes que estão aqui. Esses eventos são os que fazem a nossa resistência continuar viva. Para quem não sabe, editora independente no Brasil é bem difícil. Eu sempre classifico o que é viver no vermelho, seja no assunto, seja na ideologia. É isso que é o dia a dia da editora independente. E eventos como esse, com todos esses apoios, é o que fazem algum tipo de publicação crítica em algum espaço aqui no Brasil, que é tão fechado no mercado. E, para homenagear, uma editora que vem batalhando 15 anos aí, com a publicação e contribuindo com uma visão socialista, queria chamar aqui o Jorge para receber a homenagem do salão este ano. Jorge da Editora Sander. Acho que ele deve estar na franquinha lá, talvez. Por favor, por favor. É, é isso, você cruza a cabeceia, defende, faz o contra-ataque. Alô, Lúcio. Bom, enquanto se localiza o Jorge, a gente vai chamar aqui o Francis Mendes, presidente da Fundação Alcântico, o senhor está por aí. Para fazer uma outra homenagem. Estrela em forma a ser um confinamento para todos os direitos. Bom, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui no Salão do Livro, né? Esse importante evento em que a gente discute política, com toda dificuldade, nos dias de hoje, e a gente quer chamar aqui a Aniel, que é uma homenagem que a gente quer fazer para a Marielle. A Marielle, presente. Obrigado. Aplausos. Entregar essa homenagem a uma companheira que representa o ideal de justiça, de humanidade, acho que num salão muito importante como esse, representa a gente semear cada vez mais a semente que é a Marielle. Esteja na sua homenagem, homenagem ao Salão do Livro e as suas palavras. Boa noite a todos e a todas. Em nome da família, a gente agradece o convite. Agradece a homenagem. A gente não sabe o que houve, o que motivou. Três meses que a gente está sem resposta. Mas a minha irmã é isso. Ela é a luta, ela é a resistência. E é o que a gente tem tentado se desdobrar e fazer como família, que é seguir na luta e levar o nome dela aonde a gente conseguir estar. Então, meu, muito obrigado. Em nome de toda a família, ainda é muito difícil para a gente falar. Ainda é muito difícil para a gente entender o que está acontecendo. É uma dor que rasga a gente por dentro, mas ao mesmo tempo... ALEF! ALEF! Bom, agradecer a todos que estão aqui rapidamente trocar a mesa, porque a gente tem uma das convidadas aí, com passagem comprada para Congonhas. Então, muito obrigado, Nauru. Obrigado a todos. A homenagem, inclusive, será feita logo na sequência, mas vem para cá, Manoela. Para você não perder o gol. Márcio Costa. Aplausos. 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 Não sei se ele chegou, ele está com um problema pessoal, e a gente está aqui, a cadeira dele está aqui, a gente está aguardando, se deve, infelizmente se não der, é por um motivo sério. Fica à vontade. A gente faz assim, para facilitar. Aqui não, aqui não é a igreja, aqui foi seu poste, não é o quê? Manu, enquanto o poste não é mais chegando aí, eu vou te passar uma palavra, senão você perde um pouco. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou... Tive várias desculpas no início. Vou explicar por quê. Às vezes o pessoal brinca, eu brinquei com o professor Beluso, Renato. O pessoal achava que eu precisava de um pediátrico no início da eleição, que sou preconceito com a minha idade. Na verdade, hoje de manhã eu tive um problema quase geriático. Eu saí de casa e tive uma contratura de alta intensidade, estou com muita dor, mas eu não queria perder esse encontro com vocês, porque eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para o Brasil, para as reflexões que nós fazemos, para a permanência do pensamento crítico, para a permanência da publicação de obras que são importantes para a construção do nosso pensamento, mas também para a valorização do pensamento nacional, da produção... Marcio, querido, pode sentar aqui do meu lado, porque o Guilherme Bom, quando a gente fala que tem esse copo, é a eficácia. Obrigada. 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 Obrigada, Cris. Já pudei poucos na minha frente, isso aí é confusão, me deram muito comércio, muito fácil. Então, eu acho esse encontro o nosso muito especial, não por causa da nossa participação, mas por causa do esforço que é feito quando o grupo das editoras independentes para a manutenção do bebê, quando o bebê em si, né? Mas a razão dessas editoras existirem, o esforço que nós precisamos fazer no Brasil para que mais obras relacionadas à construção do nosso pensamento, das nossas ideias, do nosso projeto para o país sigam circulando e encantando, fazendo com que novas pessoas pensem, reflitam e se engajem nesse processo de transformação pelo qual o nosso país precisa passar, precisa se conhecer, se repetir, mas passar por um processo de transformação. Então, eu começo me desculpando disso, segundo o aparelho que não estava nos seus planos, eu deixo cada final do evento de voltar no voo no madrugado, mas como eu preciso voltar para o Porto Alegre e em função dos meus momentos de amanhã, eu quero chegar um pouco mais cedo para não fazer uma eixo permanente, né? Se eu for minhas quatro horas da manhã de voo, eu não vou acabar nunca, e eu preciso ficar boa rápido disso. Eu confesso que... Causa uma reflexão muito profunda, né? Porque nós, que somos alfabetizados no tempo adequado, somos estimulados para a leitura desde os primeiros anos de vida, já somos brasileiras e brasileiros muito privilegiados. Então, talvez o mais adequado fosse responder que os livros que mudaram a minha vida foram os livros que eu pude ler aos sete, oito anos de idade, que fizeram com que eu tivesse capacidade mesmo desenvolvida e fosse estimulada e adquirisse esse hábito nos meus primeiros anos, porque talvez uma das reflexões que nós tenhamos que fazer quando lançamos livros e livros que mudam a nossa vida é que a menor parte dos brasileiros têm acesso a esse estilo de nossos primeiros anos de vida e que a maior parte da nossa população ainda lê muito pouco quando lê em função da forma como nós estabelecemos a relação entre o processo educacional e como a desigualdade atinge os mais empobrecidos do nosso país. Mas eu, então, decidi fazer uma reflexão mais atual, assim, o que eu achava que era mais importante de ser lido agora, diante da minha pré-candatura, os desafios que me estão colocados. E eu selecionei algumas leituras que mudaram muito a minha perspectiva ou que eu acho que são breves e que fazem com que a gente reflita sobre algo que é importante no Brasil e no mundo de hoje. Por quê? Eu tenho a convicção que a gente precisa construir ou refletir nesse processo eleitoral sobre um projeto nacional de desenvolvimento. Mas acho que um dos nossos grandes desafios, um dos desafios da esquerda que vive em 2018 e se inspira nos clássicos do desenvolvimentismo na década de 70, do pensamento originário brasileiro relacionado com os caminhos para o desenvolvimento nacional, é conjugar ou fazer com que um projeto nacional de desenvolvimento consiga passar por duas questões que estruturam a desigualdade no nosso país, que são as questões de gênero e de raça. Eu acho que nós só poderemos pensar num projeto nacional de desenvolvimento do século XXI ou projetado a partir do século XXI se nós pensarmos em como o fato das mulheres, das negras e dos negros estarem agilados de todos esses momentos ou não serem sujeitos ativos de várias maneiras que não são significados a falar aqui hoje, da construção desse desenvolvimento, nós não conseguiremos, em primeiro lugar, garantir que o desenvolvimento seja real, porque as mulheres são 52% do povo brasileiro, se não há desenvolvimento sem povo, não há ideia de desenvolvimento dessa nação sem mulheres, assim como não há ideia ou não pode haver ideia de desenvolvimento desse país sem os seus negros e negras. Então, eu selecionei o primeiro livro que me foi roubado por alguma amiga minha que não está aqui comigo, procurei muito, tem na banca ali fora, que é um livro que foi publicado pela editora Expressão Popular, que o nome evoca no ano passado, no centenário da Revolução Russa, na marca das comemorações, que chama-se Mulheres e Revolução. Um livro que traduz de forma pioneira tem alguns escritos de revolucionárias no período pré-revolucionário. Por que eu selecionei essa edição? Primeiro, porque ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela tem textos que eu nunca tinha tido acesso, textos da Volontai, que nunca tinham sido traduzidos. Aliás, esse dia eu procurei uma estátua da Volontai na internet, porque naquela época, em muitas estátuas, não há nenhuma delas que demonstra um pouco a desmovilização, a reflexão sobre ela. Alguns textos ali que nos demonstram, desde o início do século passado, portanto, sobretudo, no mundo da Volontai, a necessidade do Estado da construção de um conjunto de políticas públicas para garantir a municipação das mulheres numa sociedade estruturada a partir do machismo. Também ali, num período de pré-revolução, portanto, de crise, muito vibrante na sociedade, também ali revelado o protagonismo das mulheres na luta da construção da Revolução Russa. Também ali revelado o esforço, inclusive, dos homens de esquerda soviéticos de colocarem a questão de gênero como uma questão menor, desconsiderando diversos conceitos, inclusive, que são trabalhados por Lenin como um conceito de revolta. As operárias se revoltavam nas fábricas e eram as primeiras a perder os seus trabalhos. E eram as primeiras a se revoltarem, por quê? Talvez essa seja a principal missão do sistema das ruas, porque eram as que sentiam a crise de forma mais intensa. E, portanto, num momento em que talvez o que haja de mais intenso e vibrante no Brasil e no mundo seja a retomada ou a força, a intensidade do movimento de mulheres, num certo sentido, perceber que nós, nós estamos recriando o feminismo, mas que a luta das mulheres é uma luta secular, mas que muitos dos rótulos que colocam as meninas, as garotas, as mulheres muito mais jovens que eu, e que lutam pela sua municipação, pela municipação das mulheres na nossa sociedade são rótulos similares aos que já eram colocados nas trabalhadoras no de ética do início do século passado. Dois, por quê? Porque ali elas já falavam de temas que permanecem atuais, porque o Estado, historicamente, é o marido que não existe. Então, o tema da educação infantil, tem texto trilhante que são muito similares ao que a gente entretencia. O papel das creches, qual era o papel dos espaços de cuidado coletivos com as crianças para que as mulheres pudessem viver no espaço público. Então, o que nós vemos no século passado, passa um século, e permanece atualíssima a ideia de que as mais punidas pela ausência de políticas públicas, sobretudo diante de uma crise como a que nós vivemos, são as mulheres. Portanto, acho que pensar sobre isso, o tempo de venda constitucional 95, 31, também quase centenário já, e ela coloca que era as contas, uma mulher que tinha uma pensão e, portanto, podia se dedicar à escrita, o que as outras mulheres não podiam se dedicar. Mas que mesmo ela, diante do conjunto de privilégios que eram colocados, só em dependência financeira maior deles, até hoje, as nossas mulheres são os piores que a mulherada. E mesmo ela que tinha uma produção relativamente simples de resenir, e que podia usar o salário de resenir para comprar regiões para comprar gatos. ...utilidades mil, mesmo ela olhava e toda vez que sentava... ...dia antes do texto, né... ...para escrever a resenha do livro, se dava conta que entre ela e a escrita existia uma figura chamada o anjo do lar. Que era o que? Nada mais, nada menos do que o ideal de mulher construído pela nossa sociedade. Portanto, cada vez que ela ia resenhar o livro, é mais legal o texto dela do que a minha fala, né... ...mas é, tu não entrou no mesmo livro, que a minha pessoa tem que reencarnar umas 70 vezes para andar, né... ...para virar, assim, o caminho que ela passa, mas vamos lá. E ela diz o que? Mesmo diante de um tempo de... ...eu volto e que não é um elemento democrático, mas a narrativa popular dele é baseada na misoginia e no machismo. E, na verdade, a misoginia e no machismo que trataram Dilma é a misoginia do anjo do lar, descrito pela Zodinia Wolff. Naquela fala, eu tive que matar, eu joguei a caneta, fiquei o dia inteiro, matei o anjo do lar para conseguir escrever. O que é o anjo do lar? Era Dilma que era gorda, era de uma mal amada, era Dilma que gritava, porque afinal de contas... ...que mulher que grita diante de um monte de homens calmos, sensatos, ponderados, né... ...antes, outros maravilhosos... Então, quando a gente pensa no golpe, nós sempre precisamos pensar que o objetivo dele é levar cabo um projeto anti-Brasil, anti-povo brasileiro, que ele foi construído a partir de um impeachment sem rio de responsabilidade, mas que a legitimidade social desse golpe, a ideia de que a Dilma é incapaz de superar a crise econômica no Brasil, encontrou lá para o nosso povo, porque o nosso povo pensa que as mulheres precisam abraçar o anjo do lar, que não enfrentá-lo, que não executá-lo. E o terceiro texto... ... 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 Novas mãos, novas mãos, já hoje tinha livro. Mas esse livro é da minha escritora preferida, é a Mulher da Minha Vida, o nome de Gioconda Belli. Não sei, alguém que todos conhece a Gioconda? Alguém conhece a Gioconda Belli? A Gioconda é uma... Eu tenho, não sei. É uma escritora da Nicarágua. Esse livro é dotado no Brasil. Ela tem poucos livros lançados em português, mas quem viaja para a Uruguai, para a Argentina, existe um conjunto de livros dela. Os mais antigos são melhores, os mais novos são piores. Ela escreve poesias também, algumas são disponíveis na internet. Esse livro é um livro que é um romance, chama Mulher da Vitada. Ele é muito similar com o seu livro autobiográfico, que chama O País Sobre a Minha Terra, que é um livro que ela conta a história dela. E a Gioconda, ela é extraordinária, esse livro é vencedor do prêmio Casa de Las Américas, é um livro que todas as mulheres deveriam ler, os homens também. Mas a Gioconda é uma personagem que me instiga por ser uma escritora maravilhosa, mas também por ter sido uma guerrigueira, ou seja, esse feminismo que ressurge muita força. Ele vem lá da Colontai, ele passa pela Argentina Volca, e ele vem das mulheres revolucionárias do período do Brasil, das revoluções do nosso continente. E a Gioconda, ela participou, ela fez a luta amada na Nicarágua, ela viu a ministra de comunicação, o primeiro governo, o que seria de lista, e ela se apaixonou por um jornalista norte-americano. Quando ela se apaixonou por um jornalista, eles não conferiam mais credibilidade para ela, como uma mulher revolucionária podia se apaixonar por um cara. E ela, a gente conjugando esse livro, o seu livro, o país sobre a minha pele, a gente compreende exatamente as dimensões do machismo nas nossas organizações. Então, eu escolhi também isso, porque era uma experiência avançadíssima, a revolucionária do Carvaga, ela participou, ou seja, ela conseguiu ocupar aquele espaço, ela era uma mulher de classe média, então ela tinha determinadas tarefas, ela participava do núcleo central, junto com o Camila Ortega, enfim, ela era uma pessoa muito relevante, ela virou ministra de comunicações, mas, como ela diz em uma determinada passagem, os homens podiam se relacionar com qualquer mulher que eles deram de confiança. A hora que ela virou mulher, exerceu a sua sexualidade, se apaixonou por um cara, que é o marido dela até hoje, casualmente, ela perdeu a confiança deles. Então, assim, como a gente está num espaço nosso, a reflexão sobre como nós, mulheres, quando nós somos mulheres, quando nós fazemos as mesmas escolhas, o jogo do espelho, que os homens podem fazer livremente, mesmo em espaços, que somos espaços avançados, os que reconhecem as limitações, os que reconhecem o machismo como algo estrutural, é uma obra importante, mesmo nesses espaços, nós somos hostilizados. Então, enfim, eu fiz uma seleção de uma literatura que é mais... Não deve ser casual, mas tem muitas outras coisas boas, a Márcia Tiburi tem um livro pequenininho agora sobre o feminismo comum, que também é uma obra simples, dentro de que tenta sistematizar essas angústias que eram tão dispersas com relação a uma obra das mulheres, que é uma luta mais comum na ideia de que há necessidade de controlar raça e classe, não nos basta qualquer debate, mas precisam ser debate mais estruturado, e eu penso que o Brasil precisa aproveitar. Nós tivemos um processo, eu vou terminar, sendo isso, e pedindo o centro para nem retirar, se nós vivemos um golpe que foi antinacional, que foi golpe, primeiro, né? Estou batendo esse princípio, que eu acho que eu pude muito o golpe. Um golpe que foi antinacional, antinocrático, um visógeno, a nossa resposta, na minha interpretação, deve ser um projeto nacional, um desenvolvimento, que consiga ser radicalmente democrático, e, portanto, a gente pense a democracia, a radicalidade democrática, como um instrumento de construção de transformações importantes, e a referência da gente, na semana passada, joga para isso, é possível mudar, por exemplo, o movimento, é possível mudar, quando a democracia é radicalizada, quando o povo debate, e a autonomia, a sua consciência, mas a nossa resposta também, tem que compreender que é preciso desenvolver o Brasil, e que devosse, as milhares de mulheres que ficaram sentadas, assim como os negros e negras, que ficaram sentadas no banco de reserva da política nacional, porque nós lutamos muito no movimento social, e é a hora também de nós ocuparmos o poder com esse compromisso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Mariela Graves, acabou de ganhar um presente. Ai, maravilha. Obrigado.